Aprenda a eletrônica digital do zero com o IUB, o maior e melhor curso de eletrônica do Brasil. Formação completa com teoria e prática. Estude onde e quando desejar. Você receberá kit para aprender praticando, material didático, impresso e digital e um multímetro digital grátis. Faça como milhares de apaixonados pela eletrônica e estude com o IUB. Mude de vida. Aposte em você. Mude de vida.